Prepare pra polêmica. Quem você acha bonito em segredo? Você tem algum crush que ninguém sabe? Não, ótimo que vai deixar de ser segredo agora. Ai, gente. Deixa eu ver. De qual... De todo mundo? De todo mundo. Tem algum crushzinho? Alguém que você acha gatinho? É, que você acha bonito. Fala, nossa, que pessoa tem uma aparência boa. Alguém afeiçoada? Vou falar inicial. Inicial? A gente vai tentar descobrir, você sabe. Vai. Mas aí você é esse vídeo aí. Xê. Xê. É o... O lá, o... O menino lá, o... Você, você comenta aqui se você acha que é a mesma pessoa que eu acho que é. Eu tô achando que é uma. Que, inclusive, já veio no programa. Já veio no programa. Aham. Não? Ela fez uma cara meio azedo. Não é, não é, não é. Então não era o que eu tava pensando. Comenta aí, gente. Quem vocês acham que é? E aí, gente. E aí, gente.